Há muitos anos, Beatriz conseguiu que Inês deixasse suas impressões digitais na arma que matou Cristóvão. Tem pelo menos uma impressão digital na coronha, em estado de identificação. Mas é tudo que eu preciso. E agora ela vai tentar usar essa prova forjada para incriminar sua antiga rival. Essa é a arma que matou Cristóvão Rocha. Será mesmo que essa é a arma que matou seu pai? É, mas tá escrito aqui. Hoje. Agora Regina vai fazer essa engrenagem rodar. Babilônia